Se você tá clicando, chegou aí do nada, tá rolando o maior campeonato de sem risa dólar Entre Rogerinho e Igão Ih, Igão tá menosprezando, vai tomar até um gole Ó, Rogerinho sempre com truque Ó Me segue lá no meu Instagram, rapaziada, mítico Segue lá Caralho, o braço dele vai deslocar